olá galera beleza eu sou caon terceira sejam bem vindos a mais um vídeo no meu segundo canal e hoje é mais um react reagindo a vitor fernandes então se inscreva no canal arruma os 19 escritos temos que bater 19 escritos o mais rápido possível então já se inscreva-se no canal que é muito importante você já está inscrito e se inscrever então já deixa muito like no vídeo e se inscreva-se no canal deixa muito like no vídeo e a meta de hoje é 41 likes no vídeo é isso e vamos ao vídeo e me siga no meu instagram arroba calma ponto de cheira zero um esse bora o nome da música de vitor fernandes é a música me chama me chama vitor fernandes dvd piseira apaixonado 19 de junho de 2021 me chamar me chama que eu vou eu vou eu vou eu vou correndo de gente da meu amor vou correndo de vida meu amor me chama vitor fernandesk me chama de turma que eu vou eu vou eu vou te dar meu amor eu vou correndo de vida meu amor Brega, franque não, é brega Forró Abalança esse paredão E ela tá sabendo Se ele vai, sei lá Eu caio pra dentro Ficou na espera da situação Eu falei pra ela Ela acha de coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê Ligar pra mim Me chama Que eu vou Correndo e te dar o meu amor Eu vou correndo e te dar o meu amor Me chama Me chama Que eu vou Eu vou correndo e te dar o meu amor Eu vou correndo e te dar o meu amor Brega, franque não, é brega Apaixonado Se inscreva no canal, galera E deixa muito like no vídeo E se inscreva no canal Arrumar os 19 inscritos E deixa muito like no vídeo A meta de hoje é É 41 likes E se inscreva no canal Arrumar os 19 inscritos E me siga no meu Instagram Arroba Colocar uma ponta Até chegar Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo Um beijo E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal